Saindo de São Lourenço, chegando agora no Cristal. Tem muito vento, muito vento lateral. Tá começando pra pilotar. Capão, se risa! Volta onde? Capão da Canoa é o próximo. Capão do Almoço pela frente, né? Não, já passei, Capão do Almoço. Não pede pelotas. Ai, o vento tá danado. E é o Cristal, eles estão chegando no Cristal. O Cristal de São Lourenço e o Camacão. Ação de rio, ó. Ação de rio. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vai pegar isso. Embaixo está a cidade de cristal Aqui no interior, né? Outro parador, o que? Parador do cristal Passamos o cristal ali na frente agora com a macon E daqui a pouco a gente volta Passar aqui por uma pessoa muito especial Dona Cleusa Chimenez Vamos ver se não é ela mesmo Caminhão da Jovanela Passou por mim em Camacuã Mas anda múltipla agora com a 95 É isso aí, devagar e sempre Ladrão na Chimenez Mais um PT de bicho morto Pelo amor de Deus Tchau 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 vai melhor agora agora é melhor agora é melhor É esse o final de tarde Aproxima-se das 5 graus 4h30 Aproxima-se das 5 graus Aproxima-se da tem sol Vai chegar pro Floreia mais no escuro Aproxima Sertão Santana Esquerda E agora vamos de novo Vamos Vamos dupla Vamos Fora Fora de dia E aí E aí E aí E aí Passando por Guaiba quase chegou de Porto Alegre 5 horas E aí 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 E aí